O pequeno ponto desse é um carrapato, um mikuim. Você está cansado de pegar mikuim no campo? Seus problemas acabaram! Porque nós temos no seu pet shop, no pet shop mais perto de você ou no supermercado, você pode adquirir esse lindo rolo adesivo e retirar todos os mikuims. Cada pontinho é um carrapato. Ficou. 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 E aí